Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você? Tudo, tudo o que eu tinha pra dar E do que que adiantou? Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena O beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena O beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Parei no segundo exato que os seus lábios falsos tocaram Sempre que alguém me perguntava Dizia que eu sinto nada O amor em vapor ou morreu Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas Meu coração ainda te procura Meu coração ainda te procura Lá vou eu deitar na minha cama Me virar pro outro lado e esquecer Não esqueci Se eu não consegui dormir Não é cafeína Não é cafeína É culpa da morena O beijo da morena Se na balada eu zerar Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena O beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena